e olá pessoal como é que vai isso aqui falo de novo maxi hoje trago-vos assim um operation metro em que eu vou falar de táticas e dar umas pequenas dicas ou seja vou jogando e vou dizendo porque eu estou a jogar assim ou porque que eu estou a ir para a direita ou para a esquerda ou um pouco mais velho pouco importa bem isto aqui super simples nada a dizer não é quando o jogo começa lados russos capturar o que é que foi esta merda foda-se até virei para este lado mas acho que foi um gajo foi foi um gajo da minha equipa que disparou até me assustou bem começando do lado dos russos eu gosto deste spotzinho aqui para capturar a brava eu estou aninhado mas uma pessoa aqui deitada cobre também muito bem esta parte aqui das escadas e agora até saí antes da bandeira ser capturada feito burro e gosto de descer logo aqui que é para confirmar que não vem ninguém a tentar subir as escadas traseiras porque normalmente há sempre alguém que vem para as escadas traseiras o que é normal eu quando estou do outro lado muitas vezes também prefiro vir daqui dependendo do do decorrer da batalha e aqui a vieta fica bem cimentada eu vou só tentar puxar aqui mais um ui já me viram caralho a ver se o gajo olha já está aqui o pessoal da minha equipa bem deixa ver o gajo já está morto mas é um gajo de suporte eu vou apanhar o kit dele porque eu preciso de munições estou a ficar sempre off pronto e agora vou descer as escadas e vou apanhar o meu kit novamente oh grande merda apanhei outro kit de suporte ah puta que pariu a sério mano foda-se opa fui apanhar o... tinha que estar outro gajo de suporte ali morto incrível mas pronto a ideia era apanhar o kit de suporte meter munições e voltar a apanhar o meu kit que é f2000 supressed mas pronto isso não correu lá muito bem paciência e eu aqui gostava mesmo era que a minha equipa não subisse e ficasse na bravo a defender há muita gente que ainda não aprendeu que do lado russo é apanhar a A e a B e... e ficar ali... e lá que há gente... há gente aqui deste... agora morri por ser nabo para demonstrar o que eu queria dizer do lado dos russos fizemos spawn aqui temos a A temos a B e o inimigo tem a C o que se deve cobrir é estas escadas ficar aqui estas aqui e estas aqui atrás é tudo o que é necessário e não é necessário fazer mais nada é ficar aqui a cobrir estes 3 pontos e cobrindo estes 3 pontos a vitória é garantida esqueçam a C não avancem para a C concentrem-se aqui nestes 3 pontos e o jogo está no papo porque o inimigo nunca mais consegue passar daqui para a frente e e como só tem uma base vai perdendo tickets e acaba por perder o o jogo pronto se estiverem do do lado US ok e capturarem a C e capturarem a B os pontos também não devem avançar para a A que pertence ao inimigo devem é controlar não sei se estão a ver bem aqui no esquema esta porta aqui esta porta aqui e esta porta aqui é só mesmo controlar estes 3 pontos também mais uma vez e caralho aquele traço fugiu muito este aqui este aqui e a vitória é vossa também porque o inimigo fica aqui nesta zona ou espalha-se por aqui e e nunca na vida vai conseguir também passar para a Bravo e vai fazendo o bleep tickets vai perdendo tickets e e vocês ganham e pronto isto é para o lado US porque expus-me demasiado olha um ribeive caralho caralho que bom um ribeivezinho um ribeivezinho maravilha estes gajos estão todos aqui oh foda-se eu estava hesitante mas agora tem mesmo que ser até que pariu depois é caralho que eu hummm 10% quase que ia quase que ia desta para melhor mesmo pronto aqui o suppressor está a dar muito jeito a manter-me fora deste mini-mapa e e isso só deve ah aqui mais um já está e agora aaaah que puta de caçadeira no ribeive aqui foi o perfeito exemplo de como não se fazer o primeiro deveria ter verificado aquela esquina e só depois hummm dar o o ribeive ao aquele gajo que estava ali hummm deitado mas hummm fiz ao contrário e aqui está o fogo todo ali para o lado direito por isso isto aqui é um um sítio muito bom para para capturar a ser também mas é preciso ter atenção aqui também a a minha esquerda hummm porque as coisas podem correr mal e e e pronto está a ser capturada hummm ou seja está a caminhar para para um base rape o que é uma uma boa merda teste de jogos em que em que em que em que isto vira para para base rape porque a partir daí é uma seca hummm só estava aqui a verificar as esquinas hummm e aqui que é uma granada mas é como não sei de quem é deixa fugir e afinal era mesmo do do inimigo hummm hummm e ainda muita gente morta aqui hummm uma dica hummm quando estão a dar revive se tiverem mais do que uma pessoa ui ui foge foda-se hummm se tiverem mais do que uma pessoa para dar revive não precisam de largar o o r1 vocês basta ficarem sempre com o r1 eu vou demonstrar aí está e hummm é sempre seguidinho é como uma uma máquina de limpar o chão ainda estava ali mais aquele gajo e hummm e pronto acho que isto é uma boa oportunidade para para eu mudar de equipa e hummm e tentar vos mostrar como é que se sai de uma situação de base rape porque está visto que que equipa inimiga nunca mais hummm sai dali e hummm que eu já ando aqui a passear de um lado para o outro ainda não vi ninguém a tentar tampouco sair de um base rape por isso é isto mudar de equipa e e agora vamos lá preparar aqui um kit para 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 sair deste base rape hummm eu gosto de ir com um recon que é para hummm para hummm para poder usar o o o radio beacon o becone e hummm e aqui vou pôr uma arma suppressed claro para ficar fora do mini mapa e basicamente é isto que é para para chegar ao destino que neste caso vai ser a a e falta só aqui uma coisa hummm que é o squad sprint porque vai haver muita corrida aqui é importante é verificar o o sentido do fogo ao sair daqui que eu sei que estava todo quando estava a atacar a minha direita neste caso agora que estou a defender a minha esquerda porque senão teria que ir por para o para o trajeto muito bem o que eu quero dizer hummm com isto é vocês verem porque aqui para inimiga tem o A aqui para inimiga tem o B aqui para inimiga tem o C e vocês estão a fazer spawn aqui em baixo nesta área o que vocês têm de ver é se o fogo está concentrado nesta zona aqui ou nesta zona aqui ok vou pôr aqui uma setinha só para isto ficar bonito se o fogo estiver deste lado ok esta setinha até devia estar a vermelhinho pronto se o fogo estiver concentrado deste lado o caminho que vocês vão ter que seguir é ou arraio não quero isto quero pincel é por aqui ok aqui por trás e sobem nestas escadas passam por aqui fogem aqui à direita aqui por baixo sobem nestas escadas atrás na bravo seguem por esta porta e está o assunto arrumado vocês conseguiram fugir corram sempre não fiquem nem caiam na tentação de tentar capturar aqui a bravo porque é um um instantinho ao ao inimigo chegar aqui da CA a bravo ou faz spawn na IA quem morrer na CA e trama-vos pela certa ok se o fogo estiver mais concentrado deste lado vocês vão fazer o percurso pelo outro lado vocês vão ter de vir por aqui por baixo ok metem por trás deste comboio que vos dá uma grande cobertura e a partir daqui seguem o mesmo trajeto isto tudo o que é que vocês podem fazer se estiverem a comunicar podem pedir à vossa equipa para atrair o fogo mais para um lado peçam-lhes para vir por exemplo para esta zona e fazerem o máximo de barulho possível atirar granadas e disparar continuamente e tudo mais que é para atrair o o inimigo para esta zona aqui para baixo para que vocês possam passar aqui por cima ok ou vice-versa mas aí já depende se não estiverem a conversar com ninguém como foi o caso neste vídeo vocês têm que observar eu na altura que estava a capturar a cena outra equipa observei que o que o fogo estava mais concentrado nesta zona e por isso é que escolhi o outro lado para poder e é por isso que é importante o squad sprint também porque nesta fase aqui é tentar passar sem ah puta olha o cegafete caralho tinha eu não me acredito tinha que ser este gajo tinha que ser este gajo olha ele a fazer ele a meter as coisas está a aprender isto foi uma coisa que eu discutei com ele muitas vezes que era para apanhar o kit daqueles que mata e usar as coisas deles e depois voltar a trocar para o próprio kit mas pronto vamos lá segunda tentativa ah vamos ver se desta vez resulta e ele meteu lá um beacon não sei se meteu um detector mas se meteu é muito mau para mim porque eu vou passar aqui a correr meteu mesmo e agora é só mesmo ver se me consigo safar e para já tudo bem mas pronto este é o trajeto que eu gosto de fazer e depois aqui cortar a esquerda para tentar ir pela pelas escadas de trás foda-se lá para esta merda que isto não me quer deixar passar e para já tudo bem aqui passar rapidamente para que a B não fique a piscar e agora tenho um gajo da minha squad que fez Spawning Min finalmente alguém com um bocadinho de cabeça e pronto estou aqui na IA pronto para conquistar a IA vou só meter um beacon aqui atrás porque pode ser necessário se eu morrer enquanto estou a tentar conquistar a IA dá sempre jeito por isso vou tentar metê-lo aqui a ver se ele fica aqui um bocadinho escondidinho aqui ou lá em baixo também serve e agora vou só entrar aqui capturar a IA que já está o gajo da minha squad já está a capturar e pronto e agora vou só meter aqui o detector e agora a minha equipa já vai ter um ponto onde pode fazer Spawn e puxar em direcção a Bravo e a ideia é que enquanto isso alguém da minha equipa também faça Spawn no deployment e venha em direcção a Bravo neste caso passando pela IA primeiro de forma de forma a apanhar o inimigo em fogo cruzado bem eu agora vim por aqui por norma o inimigo bem disparado em direcção a IA para capturar a IA novamente e é por isso que estou aqui só estava a ver se eles ainda vinham o que parece que não porque se agora se conseguirmos capturar a Bravo eles ficam na Charlie em fogo cruzado porque basta o pessoal da minha equipa fazer Spawn no deployment e nós fazemos Spawn na Bravo mas não eles já andam é aqui na zona da da Alpha onde é que estás o que eu acho muito estranho como é que eles estão aqui se calhar viraram para trás quando iam a caminho da Elfa eu costumo dizer sempre que prefiro manter-me sempre afastado das outras duas portas e aqui vou ao spotzinho do costume como eu falei há um bocado e tentar aqui cobrir para capturar a Bravo porque se conseguirmos capturar a Bravo aí a equipa inimiga está em grandes sarilhos e fica encurralada entre a Bravo e o nosso deployment agora estes gajos já vêm daqui vou tentar proteger mas este escapou-se e já tenho gajos da minha equipa a morrer aqui só que eu com esta arma pois vou por baixo vou tentar flanqueá-los e aparecer por trás deles humm mas é uma manobra muito arriscada porque eu ainda por cima estou a ouvir aqui um MAV que de certeza é inimigo mas como eu estava a dizer é uma manobra muito arriscada porque quando eu faço isto também podem aparecer pelas costas e pronto e foi exatamente aquilo que foi exatamente isso que aconteceu mas mas pronto agora aqui vou fazer spawn no deployment e tentar capturar a C que era o que a minha equipa já devia ter feito porque se nós capturarmos a C e tendo a C e a Alpha mais uma vez o inimigo fica na situação de fogo cruzado na Bravo e é muito fácil a gente limpar desde a C até a B e depois encurralar o inimigo nas portas deixando deixa-me só dar aqui uma voltinha deixando que que o inimigo captura a A e depois só fica com a A enquanto nós temos a B e a C e encurralamos o inimigo nas portas só precisava era de uma ajudinha da minha equipa deixa-me só meter aqui um detetor só precisava mesmo 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 era que a minha equipa ajudasse se eles saíssem da AI e começassem já a segurar a Bravo mas não por esta hora o inimigo capturou a AI e já vem a correr para a Bravo o que significa que quando a C estiver capturada eu vou-me cruzar com eles a meio do caminho o que é muito mal por isso eu vou por este caminho aqui que seria o caminho que eu tomaria se o sentido de fogo estivesse do outro lado e em vez de os enfrentar porque eu sei que eles vão estar até me admira não estarem já aqui mas pensei mesmo que já estivessem e eu consigo ouvi-los ainda por cima por isso vou-me só encostar aqui em baixo um bocadinho ahm mais uma vez aqui como bem não não fazer engage ao inimigo ou seja não atacar ninguém a não ser que vocês tenham a certeza que ele está sozinho como é o caso deste e agora há que ter fé novamente e oh filha da puta há que ter fé e pronto e passar mais uma vez para a Alpha e fazer novamente isso porque aqui oh e acabou o jogo bem por esta é que eu não estava à espera mas pronto espero que que tenha ajudado as pessoas a compreenderam um bocadinho do que eu quero dizer ahm são nobalhões Jesus ahm mas pronto não sei se ajudou muito eu se calhar vou tentar arranjar um mapa e do metro e meter aí pelo meio tentando explicar um bocadinho o que eu queria dizer nas táticas por onde sair e como capturar e apanhar o inimigo em fogo cruzado vou ver na net se arranjo um mapa e se tento fazer isso para meter pelo meio do vídeo mas pronto até lá espero sinceramente que tenham gostado da minha parte é tudo qualquer pergunta deixem nos comentários ou respondo assim que possível e é isso da minha parte é tudo um grande grande abraço a todos joguem muito e como sempre fique aí e aí Come on! Yeah!